O novo mercado de energia solar está totalmente focado em usinas de médio e grande porte, usinas de 75K para cima. Só para você ter ideia, uma usina de 75K que dá mais ou menos 130 a 140 painéis de 555, a média de lucro é de 25 a 30 mil reais. E muitos investidores têm procurado justamente investir nessas usinas. Amanhã, gente, às 20 horas, terça-feira, nós vamos estar aqui ao vivo para falar da nova estratégia que eu e minha equipe estamos usando, que é o Marketplace Solar. Eu vou explicar para vocês o que é isso, nós estamos conseguindo fazer vendas de usinas de 75K, em especial 75K tem sido a menina dos olhos dos grandes investidores e a gente está se destacando dos nossos concorrentes que não conhecem essa estratégia. Então amanhã, às 20 horas, eu convido você a estar com a gente aqui ao vivo para participar, nós vamos estar no superchat ali conversando e eu vou estar explicando como que é essa estratégia aí para você poder fazer as instalações de usina de 75K ou mais, tá? Tem gente querendo instalar usina de 2 mega, por exemplo. Então é um absurdo. Eu fiz um grupo no WhatsApp para você que quiser participar. Amanhã nós vamos passar o dia inteiro ali conversando sobre esse assunto, nos preparando para as 20 horas, a gente está ali ao vivo e eu vou passar isso daí para vocês. Vai aí na descrição, acessa, vai lá no vídeo, o vídeo já está programado para amanhã às 20 horas, marca o sininho para ser notificado e acessa o grupo no WhatsApp para a gente ir conversando aí no decorrer do dia. E aí